Eu sou a religiosidade, eu quero em si ficar aqui Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que é conhecido Mas sempre sabe te aconselhar Mas sempre sabe te aconselhar Eu sou a religiosidade, eu sou a religiosidade Eu sou o único que é o meu, porque a força é toda a sua E se precisar, é só chamar Eu não preciso de fortaleza Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou o único que é o meu, porque a força é toda a sua Eu sou o único que é conhecido 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 Eu sou o único que é conhecido